Nessa aula, trabalharemos o conteúdo de cultura. Na aula passada, nós diferenciávamos cultura de natureza. Nós iniciamos falando do mito de Prometeu e Epimeteu, exatamente para mostrar como é que se dá a passagem da natureza para a cultura. Se você tiver alguma dúvida, volte naquela aula para poder entender um pouco melhor. Resumindo, na aula passada, nós falávamos que nós temos condutas inatas, ou seja, aquelas condutas que fazem parte da nossa natureza, e condutas adquiridas ou aprendidas. Essas condutas aprendidas são as condutas que vão formar o que a gente chama também de cultura. Nessa aula, nós vamos entender um pouquinho melhor o que significa a palavra cultura. Cultura, como o próprio nome diz, tem diversos sentidos, pelo menos os sentidos usuais. A gente costuma falar que cultura é uma criação de certos tipos de animais, por exemplo, a gente tem o caso dos micro-organismos, que são utilizados em pesquisas científicas, culturas de peixe também. A gente também chama de cultura, por exemplo, cultura de arroz, cultivo de plantas. A gente fala que a pessoa que é culta é uma pessoa que possui diversos conhecimentos, leu muitos livros, domina diversos tipos de áreas do saber. Também tem o sentido grego, que é a palavra paideia. O que significa paideia? É o processo que os gregos tinham de formação do cidadão. E quem era o cidadão? É aquele cara livre, aquele cara que tentava buscar sua verdadeira natureza. E o que seria essa verdadeira natureza do ser humano? É desenvolver, por exemplo, a filosofia, o conhecimento de si e do próprio mundo, e a consciência da vida em comunidade. Então, por isso que Aristóteles vai falar que o ser humano é um ser social. Então, a cultura vai se dar nesse âmbito na Grécia Antiga. O conceito que a gente vai herdar dos gregos se assemelha um pouco ao conceito grego. O conceito de cultura que a gente vai adotar em antropologia é exatamente isso. Tudo que o ser humano produz na sua existência. Os conhecimentos, as crenças, artes, normas, costumes, que são propagados através de quê? Da linguagem, que eu falei na aula passada sobre linguagem simbólica, que abrange muito mais do que a fala e a escrita, e que, por sua vez, abrange conceitos, símbolos, valores, atitudes de uma determinada sociedade. É exatamente isso que significa cultura, ou seja, é uma gama de conceitos que a gente utiliza em antropologia. E a gente fica tentando entender por que a gente fala em culturas e não em cultura. Ou seja, a gente tem várias culturas. A gente tem várias culturas exatamente por quê? A cultura é uma resposta que qualquer grupo humano, qualquer sociedade vai dar aos desafios que ela tem. Por isso a gente vai falar de diversas culturas. Cada sociedade vai ter um determinado tipo de desafio. Por isso, cada cultura vai ter seus próprios valores. Cada resposta vai gerando novos elementos e esses elementos vão produzir novos desafios e assim por diante. Daí que a gente tem essa diversidade e pluralidade cultural que existe no planeta. Falando das características gerais, que o Coutrin vai lembrar no livro dele, ele vai falar sobre algumas questões, por exemplo, essa ideia de que a cultura é duradoura, embora os indivíduos não sejam. A cultura pode modificar aos poucos, mas se a gente, em uma sociedade, por exemplo, se a gente nasce no Brasil, a gente faz parte de determinados costumes, etc. A gente tem uma finitude já estabelecida. A cultura não. A nossa cultura permanece. A cultura, exatamente as coisas que hoje a gente tem na nossa cultura, já fizeram parte de outros tempos. Mas é importante a gente ressaltar que a gente não nasce com a cultura. A gente vai adquirindo essa cultura. A gente também forma a cultura. A pessoa, quando ela nasce em determinada cultura, ela vai absorver a cultura na qual ela nasceu, porque a cultura não é inata. Ela é adquirida, como eu falei na aula passada. Então, nesse sentido, o ser humano adquire a cultura, forma a cultura, altera a cultura, e ele vai embora, mas a cultura permanece. Ou seja, ele tem sua finitude estabelecida, mas a cultura permanece. Então, algumas coisas são consensos em relação à cultura. Por exemplo, essa ideia de que ela é adquirida pela aprendizagem, que eu acabei de falar, ou seja, não está ligada aos nossos instintos. Uma criança chinesa, no Brasil, vai ser brasileira. Ela vai adquirir os hábitos brasileiros. A não ser que a família dela tente conservar, na sua criação, na sua educação, aqueles costumes chineses. Mas é muito difícil você, estando em outro país, conseguir conservar ao máximo. Outra coisa é essa ideia de transmissão. A cultura é transmitida de geração em geração, através da linguagem. E detalhe, ela é uma criação exclusiva dos seres humanos. Aquele mito de Prometeu e Prometeu vai falar exatamente disso. E por último, ela é múltipla e variável. Em que sentido? Ela varia no tempo e no espaço. Você pode pensar, por exemplo, uma cultura medieval, uma cultura contemporânea. Você pode pensar uma cultura brasileira, uma cultura americana. Você pode pensar numa cultura baiana, uma cultura mineira. Ou seja, dependendo do tempo e dependendo do espaço, você vai ter uma variação. Ou seja, você pode pensar na cultura brasileira, há 20 anos atrás, uma cultura brasileira atualmente. O Cotrim, ele vai dar um exemplo muito interessante, que é a ideia do peixe dentro d'água, dentro do aquário. Ou seja, um peixe, quando ele nasce dentro do aquário, ele toma esse ambiente como sendo o seu mundo. Ou seja, se ele procurar, eu quero saber o que é a água. Ele está envolto em água e não sabe o que é a água. A gente também, na cultura, nós somos assim. Por quê? A gente, às vezes, não percebe como é a nossa cultura, porque a gente está inserido nela. A gente faz todas as coisas de forma usual, sem questionar. E como que a gente passa a questionar a cultura? A partir do momento que a gente confronta a nossa cultura com outras culturas. Quando a gente viaja, por exemplo, para um país estrangeiro ou para um outro estado, aí sim, nós passamos a questionar a nossa cultura, a ver a nossa cultura com outro olhar. Um exemplo interessante, por exemplo, são os sotaques. A gente vai para a Bahia, você vê um sotaque diferente, por exemplo, do mineiro ou do carioca. Então, você percebe que existe uma diferença cultural. O problema não está na diferença cultural, nessa variação. E sim, se a gente pensa que a nossa cultura é superior a qualquer outro tipo de cultura. A gente tem que compreender que não existe uma única realidade, uma verdade absoluta. Ou seja, a minha cultura não é superior, não é melhor que a cultura de ninguém. Se a gente fizer isso, a gente vai evitar tanto preconceito, quanto também a gente vai poder ter uma posição privilegiada de quem consegue adequar a novos desafios. Por quê? Porque nós estamos acostumados a pegar as respostas prontas da nossa cultura. Se aparecer um desafio, a gente pode ter uma certa dificuldade de encarar esse desafio. E quando a gente fala de cultura, nessa gama de ideias, crenças, valores, nós pensamos num conceito muito interessante, que é o conceito de ideologia, que hoje já tem um sentido mais pejorativo, em razão exatamente das perspectivas marxistas. Mas ideologia, no sentido original, significava simplesmente ciência das ideias, compreendendo o estudo da sua origem, do desenvolvimento. Por isso, a gente poderia pensar uma ideologia no sentido daquele conjunto de ideias que caracterizavam determinado grupo social. Mas no conceito marxista, de Karl Marx, essa palavra ideologia vai ter um significado mais específico, vai ter um sentido de ideias que propagam uma certa dominação de uma classe sobre outra. Ou seja, a ideologia funcionaria como uma ferramenta, por exemplo, da burguesia, para poder manter o seu poder. A ideologia seria uma forma de consciência da realidade, mas uma consciência parcial e ilusória. Nesse sentido, a Marilene Schaui tem um livro que vai apresentar alguns traços essenciais. E, em detalhe, esse livro é até citado pelo Coutrin também. Ele vai falar sobre a anterioridade, sobre a generalização e a lacuna. O que seria isso? Anterioridade significa o seguinte, que a ideologia funciona como um conjunto de ideias, normas, valores, destinadas a se fixar, para escrever de antemão, os modos de pensar, sentir e agir das pessoas. A generalização seria a finalidade de produzir um consenso, um senso comum, uma aceitação geral. Ou seja, essa aceitação é uma forma de você não se opor a ela. A generalização visa ocultar a origem dos interesses sociais específicos. Ou seja, você vai ocultar o que está por trás daquela ideologia. Isso vale, hoje em dia, até para as questões midiáticas. Quando a gente assiste na televisão uma determinada novela, um determinado filme, ele sempre está passando uma ideologia de fundo ali. E lacuna? Lacuna seria que a ideologia desenvolve-se dentro de uma lógica construída na base de lacunas. Ou seja, você tem algumas omissões, uma lógica montada para ocultar, ao invés de revelar. A ideologia teria essa capacidade na sua origem de ocultar certas coisas. As verdades parecem naturais, justificadas, só que ela está ocultando ali o que está por baixo. É como se você visse um iceberg. Aquilo que você está enxergando acima do mar é muito pequeno em relação ao que está embaixo. Já o filósofo marxista Lukács, ele vai dizer que a ideologia tem a finalidade de fornecer a base para a resolução dos problemas concretos da vida em sociedade. Ela tem uma função positiva nesse sentido. Ela não tem necessariamente um caráter de simulador. Ela não seria um fenômeno apenas das sociedades divididas em classes. Então, nesse sentido, a ideologia tem um caráter positivo, porque ela se volta para a resolução de problemas gerados por um conflito e manifesta como instrumento da classe. O Antônio Gramsci também vai falar disso, que a ideologia, na verdade, funciona como um cimento para garantir a coesão social. Ideologia, se a gente pensar no sentido marxista, a gente pensa em ideologia como aquilo que está nos iludindo de uma determinada forma. Contudo, o conceito em si pode ter um caráter positivo. A gente tem que perceber se a ideologia está figurando exatamente com essa coesão social, trazendo resolução para os problemas sociais, ou se ela está figurando como alienadora, no sentido de dissimular uma realidade, até para favorecer uma determinada classe social. Então, vamos interromper a aula por aqui para não ficar muito grande. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito mesmo de antropologia filosófica, ou seja, as concepções de antropologia filosófica que a gente tem, por exemplo, em Platão, Aristóteles, Descartes, Sartre. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho disso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.